O Brasil continua vivendo o drama da pandemia, embora muitos pareçam ignorar que o vírus ainda está por aí, contaminando muita gente. Mas o país, nas últimas semanas, foi impactado por dois outros fatos importantes. Primeiro, a ação desse bandido chamado Lázaro Barbosa, que foi morto hoje pela polícia. Foram 20 dias de perseguição e de fuga, inclusive depois se ficou sabendo com a proteção, o acobertamento de um fazendeiro. É uma dessas tragédias que sacoda em volta e meia a humanidade. Não deixou de ser comovente o depoimento da mãe do bandido, dizendo que era uma criança afetuosa e que não entendia como ele havia se transformado num homem tão violento. Lázaro selou o seu destino e acabou morto pela polícia. O drama se encerra, mas deixa muitas vítimas e muito medo. Durante esses 20 dias, a população da região viveu em clima de tensão absoluta, de desespero. Por outro lado, o Brasil também está impactado pelas denúncias dos irmãos Miranda de que teria havido irregularidade na compra ou na tentativa de compra da vacina Covaxin, vacina indiana. Segundo o funcionário público do Ministério da Saúde e seu irmão deputado Luiz Miranda, uma série de irregularidades foram cometidas com o atropelamento das regras de tudo aquilo que valia para as outras vacinas. Inclusive, com o acerto para pagamento da compra, num paraíso fiscal em nome de uma empresa que nem constava no contrato. O país se pergunta o que houve e espera explicações, ainda mais que o deputado Miranda diz ter tido uma conversa em março com o presidente da República, no qual o alertou sobre as irregularidades e, em cuja conversa, teria ouvido do presidente o nome do deputado Ricardo Barros, como ele que estaria aprontando novamente. Ricardo Barros, ex-ministro da Saúde, é o líder do governo na Câmara dos Deputados. Tudo isso chama muito a atenção pelo seguinte, a denúncia não vem da oposição, ela vem de um deputado da base de seu irmão, um funcionário de alta importância no esquema, no modelo, no sistema de compra de vacinas. Esse deputado Luiz Miranda não tem um passado assim tão recomendável, ele já foi acusado de irregularidades. Mas o que realmente conta é saber se o que ele está dizendo agora é verdadeiro ou não. Então, no mínimo, o presidente da República pode ter cometido prevaricação, porque se ficou sabendo das irregularidades e se até já sabia delas, teria prometido tomar providências, encaminhar o caso para a Polícia Federal e não o fez, há algo de errado, há algo de irregular, há algo de podre. O país, então, espera os esclarecimentos, as explicações. Não se trata de perseguição política, nada, porque justamente, vale repetir, não vem da oposição. A CPI agora tomou para si esse caso, mas ele parte primeiro de um funcionário de carreira, depois do seu irmão deputado. O irmão deputado, vale insistir, é um bolsonarista, que está um tanto, talvez, frustrado com as ações do governo, mas que não deixa de ser das hostes bolsonaristas e que está denunciando, segundo ele, porque os rumos do país, especialmente do Ministério da Saúde, não seriam os esperados por ele. O que está esperando o governo para esclarecer? O deputado Ricardo Barros diz que não tem nada com essa conversa, com esses fatos. Se não tem, fica a questão, porque o deputado Miranda citou na CPI, onde jurou não mentir, o nome dele. O presidente da República realmente teria dito que seria mais uma de Ricardo Barros? E o deputado Miranda, em entrevista à imprensa, disse que o esquema pode ser muito maior, mais amplo, envolvendo, inclusive, a compra de testes para a Covid. O que dizer? O país, para usar uma expressão popular, está de orelha e pé. Qual fosse o governo, a situação seria a mesma. Esquerda, direita, não interessa. O que conta é saber o que houve, por que houve, a quem tudo isso estaria beneficiando. Tem, por enquanto, todo o jeito, o cheiro, o ar, as características de um ato de corrupção, de apropriação de dinheiro público, de um esquema. Agora, ainda estamos na situação de uma denúncia feita, pedindo averiguação, provas, demonstração. Algo que precisa ser feito. Só que o primeiro passo é um esclarecimento de parte do governo. Em outras palavras, o que tem o governo a dizer sobre as denúncias que vêm sendo feitas e que não são singelas? São acachapantes. A sociedade está disponível para ouvir todas as explicações possíveis.